Vamos conferir. Nosso bate-papo de hoje é com uma pessoa muito bacana. Vocês costumam vê-lo sempre, gente, em novelas de época. Mas ele também é um humorista hiper legal, porque ele tem isso já como herança. Está ao meu lado aqui, Niso Neto. Ele que é filho do Chico Niso. Niso, seja bem-vindo em Curitiba. Como é que estão os teus planos? Muita loucura? Obrigado, Gê. Tudo bom, gente? A vida da gente sempre é meio tumultuadinha, mas assim tem que ser, senão não teria graças. Para um artista trabalhar de nove às seis da tarde, sempre naquela rotinazinha não dá. Então a vida da gente tem que ser meio louca mesmo. Mas está tudo bom, graças a Deus. Que bom. Niso, eu brinquei ali falando que é novela de época. Você já fez muitos outros trabalhos, fez também minisséries. Mas teve uma identidade grande com Cravo e Rosa, Cabocla. Você acha que você tem aparência de meninos antigos? Olha, pode ser. Eu não sei o que é. Essa coisa de esses, entre aspas, rótulos que tem no nosso meio, são tão relativos. Eu não sei, acho que pode ter sido coincidência mesmo. Sinceramente, você falou agora, eu não tinha nem me apercebido disso. Realmente, eu fiz várias novelas de época. Pode ser. Será que eu tenho? Eu investei esses tempos atrás o Ranieri Gonzalez. E o Ranieri disse, eu acho que a Globo me acha com cara de camafeu, porque eles só me chamam para novela de época. É muito interessante. Você não fez outros trabalhos, mas foi uma identidade também, né? Agora, gente, ele é um artista por completo, porque ele é ilusionista, mágico. Ele também é dublador. Não que eu concorde com o fascismo ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Como dublador, uma das dificuldades que você tem, não você, mas eu acho que você acha difícil nesse meio, é dublar desenhos japoneses. Vamos explicar para o público por que, Niso. Os desenhos japoneses se chamam de anime também, né? São muito complicados, porque o japonês, a métrica do japonês é muito diferente da nossa. Então, às vezes, o japonês abre a boca quatro vezes para dizer não, às vezes, ao contrário. O mais difícil que o desenho japonês é o filme japonês, porque o desenho, pelo menos, tem aquela estética meio paradônica. Agora, o jeito do japonês ator mesmo interpretar é muito diferente do nosso. Então, é difícil você encaixar, porque as expressões deles são sempre mais tensas, e eles falam de uma maneira mais... é complicado. O que é isso? Um OVNI? Veja, veja! Tem uma coisa estranha! Por exemplo, você já dublou o Presto, né? Caverna do Dragão. Faz uma fala dele pra gente. O Presto é mais ou menos... Ih, Eric, olha ali! O mestre dos magos! Mas o Presto tem tanto tempo que eu fiz esse desenho, e a gente fez, assim, praticamente a série inteira, acho que em menos de um mês. E é engraçado que a gente não fazia ideia da dimensão que esse troço ia ter, e a gente fez como se fosse mais um desenho mesmo. Depois é que a gente viu a dimensão que a coisa tomou. Deixa comigo, eu vou produzir uns sanduíches mágicos. A última vez que tentou isso, nos arrumou perus vivos. Eu tenho culpa se meu chapéu pensou que fosse Natal? Abra a cabeça! Sanduíches mágicos apareçam! Droga! E as crianças reconhecem a tua voz ou é mais complicado pra criança? Olha, reconhecem, sim, reconhecem. Se bem que os desenhos que eu fiz, assim, de mais sucesso foram há um tempo atrás. Então quem realmente reconhece é o pessoal de 20 e tanto, 20 e pouco pra cima. Mas reconhece, as crianças com certeza. E eu acho que uma coisa muito bacana da tua carreira é que você já dublou um dos personagens, eu acho que mais pops no mundo todo. Ele que é o mais benquisto, que é o Mickey Mouse, né? Faz um pouquinho do Mickey pra gente. Ai, gente, o Mickey eu não vou conseguir de manhã. Pronto! Pronto! O Mickey é muito difícil. Eu fiz o Mickey só por dois anos. Não me lembro por que que eu deixei de fazer. Acho que foi uma viagem que eu fui fazer. Mas é um personagem complicado, porque apesar dele falar pouco, se vocês observarem, o Mickey fala muito pouco. Mas ele tem aquela voz muito fininha. E é difícil, é um personagem complicadinho. Você quer ser expulso do trem? Quer que eu vou tirar você daí. Tá tudo muito bem, Pluto! Você tem toda terça um show no Rio, né? Quem tá ligado no Rio já sabe, já viu muito o Eunizo. E qual que é o perfil desse teu stand-up? Bom, na verdade são dois projetos. Eu tenho o meu show chamado Falando Sozinho, que é um show solo. Que é assim, 90% stand-up e um pouco de personagem que eu faço e um pouco de mágica também. Que isso aí eu faço viajando. Esse não tá em cartaz já. Esse que tem direção da Cláudia Rodrigues. Cláudia Rodrigues, exatamente. Falando Sozinho! Deixa que eu falo, porque eu faço o que eu digo, eu conto, é comigo. Deixa que eu falo sozinho! Você é filho chicanesa? Ah, o filho chicanesa. A escolinha não vai voltar não, né? Fala com teu pai pra voltar com a escolinha. Ah, a mãe é quem? Entra aqui, é o seu boneco! Não. Não sou o seu boneco, você se enganou. Seu boneco é meu irmão, eu sou o nem tanto. Ah, tu é um sabichão, né? Ah, pô, mas tu é a cara do seu boneco, hein? Não é de c***? E tem um outro que eu faço, que tá em cartaz no Rio, chamado Riso de Janeiro, que tá em cartaz na Fundição Progresso, toda terça-feira. Somos eu e o Márcio Libar, que apresentamos. O Márcio Libar é um palhaço maravilhoso. Mas aí já é estilo cabaré, já é diferente. Tem stand-up comedy também, mas tem também palhaço, tem humor musical, tem personagem, contador de piada. São cinco convidados sempre diferentes por semana. E nos mais diversos estilos de humor e gerações, também tem comediantes mais velhos, com o pessoal da nova geração. Então, é um projeto, assim, bastante diversificado e fazendo bastante sucesso. Um, dois, três, ok? Onde está o ar? Não, não, não. Aqui eu tenho a branca e aqui eu tenho três caras. Você é casado com uma artista plástica e tem dois filhinhos, é isso? Isso, eu tenho um filho do primeiro casamento, que é o Rian, que vai fazer 18 anos agora. E tem uma pequenininha, que é a Isabela, de dois anos e meio, que é com a Tati, que é a minha mulher, exatamente. Legal. Agora você falou do segundo casamento. O teu pai, Chico Anísio, a gente sabe, né? Você é filho do primeiro casamento dele? Não, eu sou filho do segundo. Eu sou filho da Rose Rondelli. E... Atriz também. Que era atriz, vedete, teatro de revista e tal. E é o segundo casamento dele. E você tem muitos negócios junto com o Bruno, mas eu que é do terceiro casamento, é isso? Acertei a sequência? Uhum. O Bruno é filho do Alcione, mas eu que faço o Cilada, né? E que está agora no Beleza Pura. A gente se dá bastante bem. Você que carrega o nome do pai, né? Francisco Anísio de Oliveira Paula Neto. Como é que é para você essa responsabilidade? Olha, a gente se acostuma, né? Obviamente que tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, sem exceção. E, logicamente, que ser filho do Chico Anísio, mesma coisa, né? E tem mais vantagens que desvantagens, com certeza. Mas você sempre leva um pouco do peso. As pessoas comparam, o que eu acho uma grande covardia, né? E, às vezes, as pessoas me ligam muito a declarações que ele fez. Às vezes, uma polêmica que ele cria na imprensa. As pessoas não se separam muito, entendeu? Mas ser um preço, assim, normal, não é também nenhum bicho de sete cabeças. Uma coisa que você, tendo um pouco de jogo de cintura e personalidade e tal, você lida numa bolsa. Tua mulher, ela fica preocupada, por exemplo, assim, que você siga o pai, assim, ó, você já está na segunda. Ele preocupa alguma coisa assim? Na idade que eu estou, se eu estivesse seguindo o meu pai, eu já estava pelo menos com uns quatro, cinco. Aí eu estou... Você está bem sossegado, bem tranquilinho. Você fez também nisso, o Ptolomeu, da Escolinha do Professor Raimundo. Muita gente fala dessa Escolinha, marcou muito, foi um período bacana com o Rogério, o Cardoso. Muita gente bacana passou por ali. Vocês não pensam em voltar a fazer uma releitura da Escolinha do Professor Raimundo? Eu acho que a Escolinha é um programa que vem aí... A Escolinha nasceu no rádio, né? Em 1930 é tanto. Então, isso sempre foi um grande sucesso. Eu acho que sempre teria portas abertas para a Escolinha. Agora, é uma questão muito de política também, né? Para a demissora também. É, exatamente. Tem muita política, independente da qualidade artística. Existe muito lobby, muita política e tal. Eu acho que o problema da Escolinha estaria mais por aí. Olha aí, agora como o Oniso falou para a gente que ele curte cavalos, né? A gente vai convidar você agora a assistir junto com a gente uma matéria que o Repórter Mais, que especial o Dalton de Oliveira fez aqui em Curitiba, falando um pouquinho da vida dos treinadores de cavalo, também da vida dos jockeys. É muito bacana. Espero que você curta junto com a gente. Vamos lá? Vamos conferir? Obrigada, Anísio. Sucesso para você. Obrigada, Gigi. Tchau. Agora é com você, Dalton. Tchau. Tchau.